Entendeu? Olha! Aquelas coisas que você não... Aqueles dois ali se abraçando... Não sei porque... Estão transformando o amor de Deus... O amor... 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 Não só uma mulher... Eu... 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 Se eu... 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 Entendeu? Ninguém... Pra acreditar... Que eu possa amar ela... Que ela pode me amar... Porque o nosso amor não é erros... Nós somos perfeitos... O que é que é o amor? O amor é que é o amor... É o amor... É o amor... É o amor entre marido e mulher... É o amor... Que Deus também... É que nós aqui... Nós só temos um amor... Um amor... Um amor... Um amor... Aí temos amor... O amor que nós queremos... O amor que nós queremos... O amor que nós queremos... O amor é desinteressado... O amor que Deus está... Tem uma alegria... Tem um alegria que... Que tem um alegria que tenha muita alegria... E tem um... Não quero nada de você em volta... Não precisa de dar uma alegria... Então... Se nós entendermos... Realmente... Esse amor... Essas crianças... Poderão crescer em knives... Porque alguma criança... Nasce... Desligada... Afir... Com louvo... Com carinho... Imaginada... É a falta de doenças... E nós estavamos sempre... Eu sou responsável por esta igreja que nós Jesus possamos estar decidido com as processas de bênçãos para ser em paz exato. E também em vós, está permitindo a palavra de Deus. Vamos lá então. Tem que pedir melhor quando estiver em casa. O que nós estamos fazendo? Como é que nós todos nos amamos? Será que nós achamos que aquele é também o amor? Um é o outro? Será que o homem tem que dizer o chatinho? Aquele correio é o trabalho dele no carro? Aquele é da minha junteira? Vamos lá. A gente tem o nome de Cristo. Deus disse sim. É bem esvanece. Mas ele falou! Amar é o pódio de Deus! Por quê? Amar, Joel, ele nem conhece. Mas ele está na igreja. Peço para abraçar, mas ele não abraça, nem um pódio! O que acontece? Dois corações são unidos. Quando dois corações são unidos, só um é o pódio. O que dá para a igreja? Posso estar sempre deixando amizade para o ar? Não vejo a graça. esse que é que Jesus quer o amor que Ele quer nos irmãos o amor que Deus quer viver e amar a Deus se não tivermos ficar aí